Oi Librianos, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal, vamos fazer aqui uma leitura semanal para o signo de vocês, é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Libra. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Vamos começando logo, gente, de forma improvisada, tá? Não sei o que aconteceu com o cartão de memória que eu perdi. Eu perdi no cartão de memórias a leitura de vocês. Meu cartão de memória está com problema. Então, vamos fazer aqui com o celular de forma improvisada, tá? Mas esse eu não gosto muito de fazer com o celular assim, não, porque os baralhos são grandes, acho que fica a tela pequena para muito baralho, grande, enfim. Tá, está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, tá? Libra, que é o vídeo bônus, tá? Então, são dois vídeos para vocês hoje, esse aqui é o bônus, tá? Quando acabar esse aqui, você vê o outro, tá? Estou lançando hoje também, deixa eu botar aqui. A partir daqui dá para ver, né? Tá, a partir daqui. Tá live daqui a pouco, muito provavelmente, tá, gente? Uma hora da tarde tem live para leituras pessoais por 20 ou 24 reais. Se quiser fazer uma leitura comigo, daqui a pouquinho tem, tá bom? Chita, lobo... Tem gente que vai gostar mais desse jeito aqui, mas eu prefiro fazer com câmera, tá? Tentar fazer uma leitura mais rapidinha também, que vem muito em cima da hora, gente. Ovo dourado... E de novo tá meando. O que que foi, de novo? Que carta da águia. Deixa eu ver como é que tá aqui a tela, vou botar mais pra cá. Tem que ficar toda hora levantando da cadeira. Pode ser que a leitura não seja pra você, tá? Nem toda leitura vai ressoar, não. Gente, desculpa aí a luz, mas assim, é improvisado mesmo. Tá confuso aqui, Libra. Oi, Nanó. Oi, neném. Meu gato. O que foi, Nanó? Gente, eu tô tentando entender aqui. Eu tô sentindo que você pode ser esse lobo aqui, que tá aqui no meio, que meio perdido aqui, Libra. Eu tô sentindo você uma energia muito sozinha aqui. Não fala que você é mulher, tá? Você pode ser um homem. Muito sozinha. Não sei se você foi abandonada por seus supostos amigos, ou você se afastou. Porque eu tô sentindo aqui você... Essa carta fala de amor. É como se você estivesse querendo dar amor pra quem não merece. Não, quem não se importa com você. Ou então você parou de dar amor pra quem não se importa com você. Eu tô sentindo você meio sozinha aqui. Não tô sentindo uma energia ruim, tá, Libra? Não tô sentindo uma energia ruim. Eu não sei se você tá vivendo um momento que você tá se afastando de pessoas que você percebeu que não amam tanto você assim. Ou se você tá percebendo que essas pessoas... Tem pessoas que se afastaram de você mesmo. Sem você ter feito nada, tá, Libra? Por favor, né? Porque às vezes a gente faz coisa e não tá percebendo. A gente é chato e não tá percebendo. Mas... Não sei se você tá numa fase que realmente se afastou de pessoas que... Sabe aquele negócio? Só você procura as pessoas. É isso que eu tô sentindo aqui. Eu tô dando amor pra quem não merece. Então eu prefiro ficar sozinho. Você tá numa energia muito assim, bem sozinha. Algum de vocês, vocês mesmo que se afastaram... Sabe aquele negócio só você que procurava? E também aqui simboliza também que tem gente que se afastou de você de uma forma injusta aqui. É como se você quisesse doar amor, mas ninguém quer receber esse amor. Ninguém se importa. Aqui pode ser romance também. Mas pode ser amizade, romance. Ou as duas coisas. Então aqui eu tô sentindo você de uma fase muito solitária aqui. Porque você tá percebendo que tem gente que tá perto de você. Ou estava perto de você. Que não merece o amor que você tem pra doar. Não merece. Então eu vou guardar esse amor pra mim. Aqui tem uma coisa assim muito de... Alto valor. Tá bom? Vamos tirar o keeper aqui. Ó, a carta da pobreza. Nesse baralho aqui, a carta da pobreza fala muito de... Pessoa sozinha, sabe? Tristeza. O que eles vão falar aqui? Eu não sei se eu faço uma leitura mais rápida, tá? De forma improvisada aqui. Mensagem de preocupação. Mulher madura invertida. Fica invertida com a carta da pessoa falsa aqui no fundo do baralho, Libra. Então aqui eu tô sentindo que você teve alguma decepção com alguém aí. Que você achava que era uma pessoa de confiança. Mulher madura, ela vem invertida. Não é uma pessoa de confiança. Eu tô sentindo que o marido de vocês é uma amizade, tá? Falsa. Deixa eu botar aqui do lado. Essa carta fala de uma pessoa falsa. Eu tô sentindo que você tá se afastando de todo mundo aqui e não te dá valor. No geral, tá, Libra? Aqui é no geral. Tá bom? Vamos tirar aqui o oráculo. O que é o tarô? Ah, justiça. Tá parecido com a leitura de gêmeos que eu fiz há pouco tempo? Aqui eu tô fazendo a limpeza, a limpezona na minha vida de conexões. Algum de vocês até fizeram assim. Realmente, eu vou parar de procurar quem eu sou. Só eu que procuro as pessoas. Ninguém me procura, poxa. Isso que eu tô sentindo aqui. Enfim. Deu pra entender? Tá parecendo um pouco a leitura de touro. Vou ver aqui com uma fã numa aula. O Papa fala de conselho, mas também fala de comprometimento. Cansei de me comprometer com quem não merece o meu amor. Aqui no geral. Então, você tá num momento assim, muito sozinha. Aí, final de semana, você não tem amigos pra sair. Mas, assim, nada é por acaso. Isso aqui tem a carta da águia aqui. Sabe? A águia fala de espiritualidade. Aqui pode simbolizar pessoas saindo da tua vida. Tem um propósito divino. Libra. Eu tô sentindo que o universo criou condições pra fazer você se afastar de pessoas que não vibram na mesma energia que você. Não são iguais, parecidas com você. Não tem a simpatia que você tem. Não tem esse amor pelo próximo que você tem. A preocupação que você tem. Essas pessoas não têm. Já dividi, né? Mais uma aqui. Eremita, vem embaixo de você. Você é esse lobo. Que o lobo, gente, é uma carta que fala de amizade. De altruísmo. De altruísmo. De ajuda ao próximo. Eremita é uma pessoa sozinha. É uma pessoa que tá reclusa. Mas é uma pessoa que fica bem sozinha. Algum dia vocês perguntaram. O universo é isso mesmo que tá acontecendo? Tá sendo feita uma limpezona na minha vida? Tá sendo mostrado isso pra mim agora? Que essas pessoas não merecem estar na minha vida? É por acaso ou não é por acaso? Não, não é por acaso. Tem um dedinho deles aqui. Tá, Libra? A carta do carro. Consinua com a sua vida aqui. Vamos tirar aqui o tarot. Nove de ouro. No fundo do baralho. A carta da independência. Independência. Algum dia vocês chegam no final de semana. Eu não tenho amigos pra sair. Eu fico em casa. Bebendo minha cerveja sozinha. Eu acho que pode ter um dia ou outro. Que você fica meio pra baixo. Tá vendo? A mulher madura e invertida simboliza. Que essas pessoas não são como você. Você no sentido correto. E essa carta de preocupação também. Mensagem de preocupação. Me dá muito uma sensação, Libra. De... Sempre dá a impressão que tem uma pessoa olhando o celular. Tá vendo? Olhando o celular. Então, como se você ficasse olhando o celular assim. Vendo as pessoas te deixando o vácuo. Só você chamando. As pessoas saindo. Não te chamando. Nada por acaso, não. Essa carta... Essa... Fala disso. Porque se fosse botar essa situação nos tempos de hoje. Seria um celular que essa moça estaria olhando. Entendeu? Vamos lá. O Papa. Oito de ouro. Você tá muito focado no seu trabalho hoje em dia. Tá? Oito de ouro. Dois de espada com a rainha de copa. Tô deixando todo o meu emocional de lado. Se você sofreu por causa disso. Não tá sofrendo mais. Tá? Dois de espada com a rainha de copa. Dá muito essa sensação de que eu não vou botar o meu emocional no dia. Não vou botar o meu emocional. Isso aqui também. A rainha de copas é a rainha do amor. Então, dois de espada em cima fala de negação. A carta do Papa fala de comprometimento. É como se a partir de agora você vai escolher muito quem você vai chamar de amigo. Eu cansei de me decepcionar aqui. A torre. A torre fala de mágica. Eu acho que cai. Tá? Lembra. Mais uma aqui. Página de copa. O mensageiro do amor também fala de inocência. Três de ouro fala de um grupo. Tá? Fala mais aqui. Tem gente que te fez de bobo mesmo, sabe? Sacanagem. O louco é uma nova jornada. Recomeçar do zero. Dessa vez, ou sozinha mesmo, ou ficaram pouquíssimos amigos, Libra. Você deve ter ficado um ou dois amigos no máximo. Acho que é pessoas que você nem vê muito. Às vezes não tem como ver sempre. Louco é uma nova jornada. Não é por acaso essa galera ter saído da sua vida, Libra. Não foi por acaso. É uma limpezona mesmo. E tipo assim, tem algum de vocês, por exemplo, até uma situação assim, você tem um grupo de amigos. Aí você brigou com uma pessoa daquele grupo de amigos. Porque essa pessoa foi errada com você mesmo. A galera ficou do lado da pessoa errada, não ficou do teu lado. Tipo assim, deixa pra lá. Tá parecendo um pouco com o escorpião. Deixa pra lá. Por que as pessoas não param pra ouvir a sua versão? Se a pessoa te procurar pra ouvir a tua versão e quiser ouvir, tudo bem, te procurar. Para você ficar procurando as pessoas pra explicar a tua versão, que é uma injustiça, que é a pessoa que sacaneou você, deixa pra lá, gente. Você não precisa ficar procurando ninguém. Tá? As pessoas que deveriam te procurar pra ouvir a tua versão. Aqui são vários cenários, tá? Mais um aqui. Esse aqui. Como sai o louco, gente, é uma mudança de vida. Algum dia vocês estão se afastando de amizades de anos. Três de copo com seis de espada. Adoro quando eles saem confirmando tudo que eu tô falando. Três de copo é um grupo de pessoas indo embora, pegando o barquinho e indo embora. Não é por acaso. Eu tô sentindo que são pessoas que não têm a mesma empatia que você tem. Livra? Você não faria isso. Você não faria isso. Dez de copo você vai receber todo o amor de volta que você doou, pras pessoas que não levaram em consideração. Você vai receber tudo de volta. Dez de copo é completude emocional. É o ano do início do pagamento do karma. Pra coisas boas e coisas ruins, mas coisas boas também. Elenita. Aqui são várias coisas. Gente que se afastou de você. Gente que não deu um valor à sua amizade. A maioria de vocês é amizade. É amizade. Mas pode ser romance também, tá? Ou tudo junto. Pagem de espada é carta da internet. Eu acho que você tá muito forte. Carta de pausa é a carta da amizade. Você tá muito em casa. Chega final de semana, não tem muita companhia. Você fica vendo, sei lá, streaming de vídeo. Final de semana. Ou quando sai, sai sozinha mesmo. Essa carta fala muito de internet. Eu acho que vocês até abandonaram um pouco a internet. Não estão nem postando muito, não. Sabe aquele negócio? Pô, eu não tô saindo. Eu vou postar o quê? Elenita é uma pessoa meio na sua, né? Enforcada é uma pessoa parada. Mas enforcada também fala de sacrifício. Vocês estão muito focados em trabalho hoje em dia, tá? Isso é muito bom. Ais de paus com oito de paus. Oito de paus fala de rapidez. Ais de paus fala de empolgação. Aqui tem situações, assim... Passageiras, né? Não sei. Sete de espada, gente. A rainha de ouro aqui. Gente abandonada. Porque o sete de espada, além de falar de traição, também fala de... Pessoas que vão embora de fininho. Sem dar satisfação. Aqui pode simbolizar que essa galera aqui ficou do lado de uma pessoa falsa. Muito forte. Teve uma galera que preferiu ficar do lado de uma pessoa falsa. Isso aqui fala de um grupo. Isso aqui pode ser essa pessoa falsa. O sete de espada fala de traição. Sabotagem. Mentira. Tá? Você tava desconfiando, assim. Provavelmente é isso mesmo. Tem live daqui a pouco, uma hora. Tenta fazer uma leitura lá comigo. A ver se sai essa situação aqui. Você vai receber todo amor de volta que você doou, tá, Libra? Deixa eu ver aqui. Tô sentindo até você cansada de procurar as pessoas. Sou só você que procura, sabe? Três de pausa e cavaleiro de espada. Eu acabei de falar. Três de pausa é hora de agir. Cavaleiro de espada fala de um corte. De orgulho, vocês estão querendo procurar gente pra se explicar, tal, a situação. Cara, o universo fala, fica na tua. Não procura. Não as pessoas que tinham que te procurar, Libra. Elas que tinham que ouvir tua versão. Por que que essas pessoas não te procuram? Três de pausa, tipo assim, não age. A costa, aquela fala de um corte, não age. Sempre você que tem que procurar as pessoas, a carta das amizades, de novo. Fala disso aqui. Sete de pausa, fala de ficar se defendendo. Acabou de sair sozinha. De ficar se defendendo. Tem que procurar as pessoas pra me explicar. Larga esse peso. Larga esse peso. O universo sabe que você é uma boa pessoa, que você não faria isso. O universo sabe. Oito de copa, uma pessoa iria embora. Com cinco de copa. Deixa pra lá, Libra. Aqui ninguém tá falando que você não deve, assim, sentar e conversar com as pessoas. Mas eu tô sentindo aqui que alguns de vocês estão vivendo uma situação que um grupo preferiu ficar do lado da pessoa errada. Que não quis nem se dar o trabalho de te procurar pra ouvir tua versão. Então você não tem que ficar correndo atrás das pessoas, não. Elas que tinham que te procurar. É uma coisa óbvia. Eu tenho dois amigos que brigaram. Eu gosto dos dois. Eu vou tentar saber. Eu vou ouvir a versão de cada um. Eu vou procurar cada um. Não vou me afastar de um. E ficar do lado de outro. Tem que ouvir a versão do outro. Cinco de copa, oito de copa. Carta do abandono. Cinco de ouro. Oito de copa é uma pessoa ir embora. Cinco de copa fala de lamentação. Mais um aqui. Complicado, gente. Nove de espada fala de preocupação. É, é claro que você não vai ficar feliz com isso. O sete de ouro fala de espera. Você esperando as pessoas te procurarem. O que eu tô sentindo. Carro. Pra finalizar o tarupa, eu vou tirar o ônibus e as estrais. Cinco de espada. Aqui tem um monte de gente egoísta. Ó, algum de vocês teve disse e me disse nos bastidores, tá? Ficaram falando mal de você, que você é sendo inocente. Dois de copa com a roda da furtuna. O jogo sempre vira, Libra. Roda da furtuna fala de uma virada de mesa. Quem tá em cima vai pra baixo. Quem tá embaixo vai pra cima. Dois de copa, você vai receber até de uma conexão de romance. Muito desse amor que você doou, não recebeu de volta. Porque não vai ser só no romance. Vai ser também em outras amizades. Ou então, de repente, fica com um ou outro amigo. Que vale muito a pena ficar na tua vida. Tá? A que parceria de amor mútuo aqui? Ás de ouro. Fala de propostas sólidas. Romance ou amizade. O ás de ouro é um oferecimento de algo que cria raiz. Não vai sair da tua vida. Tá? Sacerdotisa com dez de copas. Completude emocional. Você vai receber muito amor. Muito amor. Não duvide. Não vai demorar começar a receber, não. Algumas vezes vocês já estão até com uma conexão de almas de romance na energia. É um dos merecimentos, tá? Fala desse dois de copas aqui. Mas não é só isso, não. Também há outras amizades novas. Não sei. Seis de copas com o sol. Aqui é uma conexão do teu passado que você quer. Uma pessoa muito maneira, muito legal. Só fala de sucesso e alegria. Uma conexão que vai dar até inveja nessas pessoas aí. Ás de ouro. Um pedido de namoro. Pra finalizar o tarô. Aqui não é só essa pessoa não, tá? Um romance não. Tem uma amizade também. Daí de pau, solta esse peso. Algumas vezes vocês estão se perguntando. Eu tenho que procurar essas pessoas pra ficar me explicando? Não. Solta esse peso. Elas que tinham que te procurar. A torre fala de... Uma atitude drástica aqui. Também fala de máscaras que caem. Uma intervenção divina. Isso tudo é uma intervenção divina, tá? Não é por acaso, não. É quarto de copa, fala de apatia. Daí de espada, deixa pra lá. Finaliza isso. Tirar o anjo acestrado aqui. Entendeu? Assim, ninguém tá falando que a gente não deve procurar as pessoas pra conversar. Mas aqui é uma situação que as pessoas também tinham que te procurar pra ouvir tua versão. Por que que ninguém ouve tua versão? Não se preocupa com isso. Eu faria isso, gente. É que de repente tá tendo... O universo vê tudo. Ele tá tendo até dissimidismo. As pessoas, além de ficarem do lado da pessoa errada, Ainda ficaram falando mal de você. Derrime livre, gente. Ó, sexo de energia protetiva. Essa carta pode você ficar cercando de energias... É... Evitando energias ruins. Troca energia para gerar abundância. Aproveite seu poder místico. Aguarde uma informação importante. Você esperando a comunicação de alguém, eu acho que muitos de vocês não vai vir. Tá bom, Libra? Então aqui, fique de boa. Entendeu? Aqui, se algum dia vocês pediram uma confirmação do universo, Mas, realmente, eu tenho que ficar procurando as pessoas, Eu tenho que ficar me explicando no universo. Olha, as pessoas tinham que te procurar também. Não é só você que tem que ficar correndo atrás, não. Entendeu? E nada é por acaso, Libra. Tá bom? Deixem aí nos comentários a situação de vocês. Vejam outro vídeo que tá sendo lançado hoje, que é o vídeo bônus. E participa da live daqui a pouco, uma hora da tarde, Libra. De repente, sei lá, uma leitura pra você. De repente, eles falam alguma coisa sobre isso, se estiver ressoando. Tá bom? Então é isso. Beijinho.